Qual vai ser a reação dele? Vai querer dar coice? Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Com a gente aqui tá tudo beleza. Hoje viemos fazer um conteúdo um pouco diferente pra vocês. Nós fizemos já, o Renato fez em um vídeo que nós colocamos aí um casqueamento de uma pôneisinha prenha. Coisa linda pessoal, hoje nós estamos aqui pra fazer um vídeo mais especial pra vocês. Um colega nosso aqui da nossa região, tem um criadorzinho, é um criador de pônei. Atualmente quantos pôneis vocês estão tendo aqui? Estamos com oito pôneis. Oito pôneis, deles um é macho? Um macho só? Um garanhão só. Um garanhão só, ó a mula. Olha o tamanho da mula pessoal aqui, essa mula é bitela, hein? Olha ali pessoal, ali no canto duas jumentinhas também, mas... Olha lá. E ele é brabinho, né? É. Ele é brabinho, ele tava passando aqui pra gente, galera. Ele é invocadinho. Inclusive eu passei atrás dele aqui, o Renato já falou, ó, cuidado que o coi se come. Então pessoal, vamos fazer uma comparação pra vocês. Olha aqui, esse daqui é outro animal que eles também tem aqui, muito bonito pessoal, muito bem. Cuidado, olha como é que o pelo brilha. Coisa linda pessoal. Decidimos então fazer uma comparação aí pra mostrar pra vocês a diferença de tamanho. Consegui mostrar pra vocês a diferença de tamanho. Ó, vocês ouviram? Ele é... Ele é brabinho. Baixinho e brabinho, pessoal. Esse bobear ele dá coice, né? Nós tava ouvindo umas histórias dele aqui, galera. Ele colocou ele com uma feminha e ele é... Bobeou da coice. Ó, esse daqui já é um animal mais manso. Nós decidimos... Não vou chegar muito perto, senão ele encosta no outro e corre o risco. É um animal mais manso. Nós decidimos aqui colocar junto com esse. Porque ele é mais manso. Ó, que animal bonito, ó. A cor do olho tem um detalhinho azul aqui, né Renato? Esse daquele husk siberiano que tem um olho de duas cores. Animal aí, que animal bonito, pessoal. Penty horse. Penty horse, né Renato? Penty horse. E é novo, né? É um outro, eu creio que vai ter uns três anos. Uns três anos, né? Um quarto, quatro anos, estourando. Domado já? Domado. Já foi domado. Olha aí, pessoal. Coisa linda. Vienas, então, colocar ele junto. Com o nosso garotão aqui. Olha aí. Fica do lado dele lá pra nós conseguir, pra vocês terem uma noção do tamanho que ele é. Pessoal, vamos tentar passar pra vocês. O tamanho que ele é, aí por vídeo, ele é bem baixinho mesmo. Ó, já... Já fiz, mô, calma. Aquele que tá ali é o filhote desse, ou não? Então, não sabe porque eles foram um... Esse nasceu, tipo assim, esse tem um criâmetro de pône, e daí tem uns garanhão e deixa... Deixa tudo solto. Ah, sim. Com as pônezinhas. Sim. É, da onde veio eles. Aquela lá tinha um casco pequenininho, Renato, mas esse daqui, cara... Menor ainda. Esse é bem menor que ele lá, hein? Você chegou a casquear esse daqui ou não? Não. Esse daqui não? Esse... Esse daqui dá uma dor nas costas. Com a boca, hein? É, parecido com a outra lá. Tem que ajoelhar, não tem jeito. De todo jeito tem que ajoelhar. Pessoal, se vocês não acompanham o casqueamento que nós fizemos numa pônei prenha que tava aqui, acompanha lá. Vou deixar aí no finalzinho desse vídeo pra vocês poderem ver. O Renato fazendo casqueamento em uma prenha que tava aqui. É casqueamento ajoelhado. Não tem... Não tem boca, não tem o que fazer. Qual vai ser a reação dele? Vai querer dar coice? Vai querer dar coice. Vai pro lado do Renato. Vai sair uma briga de pônei aqui. Olha aí, pessoal, como é que ele é. Ele é bem sistemático. E bem menor que o outro, né, cara? É outro pôneizinho? Essa é uma fêmea. Essa é uma fêmea. Bem menor que ela. É comum o macho ser menor ou não? Esse daqui é um caso. Selecionado, ele é selecionado. Selecionou, você vê que tipo de garanhão mesmo, né? Aquele que ficou esporte, feito. E todos os guardados de garanhão só ele é pequeno. Então, a seleção do preço também, né? Mas que só deve ter mais. Ah, tá. A estrutura dele de um garanhãozinho. Tipo de garanhão, ele saiu pequeno, né? Selecionou pela estrutura dele, então. Ficou pequeno, hein? Já tá meio sonhado, hein? Pô, essa aqui não passa não. Mas ele se vim cá, se fechar, você passa debaixo do outro aqui. Passa. Passa. Passa debaixo daquele lá. Passa de 70, se não me engano, é 70 ou 60? Da ferninha. 70 ou 60, Dito? É. É uma coisa assim. Paz do céu. É muito baixinho. Olha aqui, pessoal. Mas ele pegou uma fêmea lá pra gente. Aqui já dá pra comparar a fêmea. A pequena com a grande. Vou trazer no cantinho aqui. Vem aqui, vem aqui, ó. Oh! E ela ia se defender. Ela ia mandar o coiso também. Ah, bicho. Deve lá. Olha aí, pessoal. Passando mais um pouquinho aí. Umas imagens pra vocês do criador. De pônei aqui da nossa região. Pra quem nunca viu aí, galera. Eu pratico uma... Eu de perto mesmo nunca tinha visto um... Uma pôneizinha. É marrento. O bichinho é marrento. Olha aí, pessoal. A diferença de tamanho. Coisa linda. Nós vamos arrumar pro Renato casquear. Essa daqui pra ele casquear quase deitado. Pessoal, já casqueou joelhado a outra. Essa daqui vai ser quase deitado. Olha aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe. Olha a jumentinha que ele tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o like. Todo mundo com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto